Fala na Soxbox, beleza? Aqui é a JC com mais um vídeo para o nosso canal J-Clown. Galera, eu queria iniciar o vídeo de hoje mostrando aqui essa foto que eu bati da minha coleção de jogos do Xbox One. Essa aqui é a minha coleção mídia física e a foto eu postei no nosso Instagram. Querendo nos seguir nas redes sociais, seja Instagram ou Facebook, os links e como fazer estão na descrição do vídeo. Então galera, vamos aqui a notícia, porque essa aqui é a notícia que leva o nosso exclusivo, o nosso amado selo Mídia Control Club. Nosso selo exclusivo aqui do canal, que é o selo de qualidade, de controle de dano da mídia acionista. Mais uma matéria que vai entrar aí para o nosso clube. Então aqui, o malandro mandou que a notícia é essa, tá? Ele mandou assim, joga, né? Joga For Honor de borla na Playstation 4. Joga For Honor de borla na Playstation 4. Bom, acredito eu que ele quis dizer que de borla e tal, seria de boa, de boaça, tranquilão, suave, né? Zero de cento, sem estresse. Acredito eu que seja tudo isso que ele quis dizer, que joga For Honor de borla na Playstation 4. Eu acho que é isso que ele queria dizer durante o próximo fim de semana. Então o cara mandou aqui, do dia 10 e 13 de agosto, você vai poder baixar lá o jogo e tal, e bababá, esses dias vai estar gratuito. E você vai jogar o jogo For Honor da Ubisoft. Eu joguei o beta do jogo, eu curti. É um jogo bacana de se jogar. E aí ele mandou aqui o trailer, né? Do jogo rodado no Playstation 4 Pro. E então, tá aqui o... A matéria dele foi essa, né? Só que esse jogo, ele tá disponível também pra... Nesses mesmos dias aqui, ele vai ficar disponível também pra Xbox One e PC. Então o cara, quando mandou essa matéria, né? Ele já tinha já o nosso seu de qualidade. Tava lá tranquilão. Tava lá de borla, né? Com o chefe, o chefe tava vendo os cliques na matéria subindo. Então o cara tava tranquilaço. Só que ele não esperava os comentários. Né? Os comentários da matéria vieram quentes, né? Vieram rasgando. A galera caiu matando porque o cara, né? Tá desinformado. Não é só no Playstation que tá disponível o jogo. E também está disponível para PC e Xbox. Então o pessoal veio que veio queimando a mídia imparcial, né? A mídia gamer imparcial. Veio ali queimando o cara. Veio ali rasgando nos comentários. Então ele vai garantir com a gente aqui. Tá garantido já. Fica tranquilo aí, parceirão. Tamo junto. Você já vai levar o nosso mid contra o clube. Pelo menos pela tentativa. Então ele ganha já. Já ganha com a gente aqui pela tentativa, né? O mid contra o clube. Né? O nosso selinho de qualidade aí. Né? É... Tentativa dele, né? Merece, né? O cara merece. O cara tentou. O cara se esforçou. Aí o malandro, né? Depois dos comentários, né? Ficou pesado. Ficou quente. Ele mudou a matéria. Aqui já não é mais a print. Aqui já tô no site mesmo. Entendeu? Quando você entra. Eu vou deixar o link na descrição. Quando você entra. Ela vai dar aí uma atualizada. Né? E aí ela já aparece assim pra você. Aí o cara. Mantém lá o de bola e tal. Pá. Fim de semana. Fim de semana e tal. E aí o nosso jornalista. Mandou aqui. Que a Ubisoft anunciou que terá a oportunidade de experimentar For Honor na Playstation 4, vírgula, Xbox One e PC sem pagar. Entre os dias 10 e 13 de agosto. Então entre os dias 10 e 13 de agosto. Você vai poder jogar o For Honor. Né? Esse game aí bacana da Ubisoft. Gratuitamente. No Playstation, no Xbox e no PC. Agora sim, hein? Agora show de bola, hein, parceirão? Então o cara aí consertou. Né? O que ele escreveu. Porque ficou feio, né? Ficou quente lá nos comentários. Né? Deixa eu ver aqui. Tá. Pá. Tirou o vídeo, né? Pegou a postagem da Ubisoft mesmo. Que ela tá falando aí. Que tá disponível. Você vê que na Ubisoft eles mandam... Não. Isso aqui é só uma zoeira e tal. Mas preste atenção. Que na Ubisoft... Isso aqui é o link da Ubisoft. Do Twitter da Ubisoft. Que gerou a matéria dele. E consequentemente gerou a minha logo depois. O cara manda... O link... Isso aqui é só uma zoeira nossa aqui. Que o nosso canal é Xbox 100%, né? Então a gente pega no pé legal da galera mesmo. Então aqui, ó. Você vê no Twitter da Ubisoft. Eles começam falando do Xbox One. Né? Olha lá. Fala aqui e tal. E começa falando Xbox One, vírgula, Playstation 4, vírgula, NPC. Então você vê que o cara aqui... Ele já começa no Playstation, né? Depois ele coloca o Xbox. Tem alguma coisa a ver? Não tem? Não sei. Eu como não sou imparcial. Eu sou totalmente Xbox. Eu vou dar aquela zoada mesmo. Não tô nem aí. Olha lá. A Ubisoft mesmo. Começa com Xbox One. Depois, em segundo plano lá, vem o Playstation. Então... Né? E aí o cara... Acabou com os comentários, né? Apagou os comentários e mudou aí a postagem. Então... Mesmo assim, meu irmão, fica tranquilo. Não fica chateado não. Que tu vai levar o nosso selo de qualidade, né? Nosso selo aí de controle de dano sonista, que é o Mid Control Club. Você entra aí, né? Por honra ao mérito, né? Porque você tentou. Você entra na nossa galeria lá do Mid Control Club. Então, galera aí que é das plataformas aí e tal. Vocês aí que acompanham o nosso canal. Que acredito que seja a maioria do Xbox One. Então, estamos aí juntos aí. Vou deixar aqui com esse Twitter bonito da Ubisoft, né? Colocando o Xbox One em primeiro lugar. Né? Tá lá na frente. Twitter da Ubisoft. Falando da gratuidade do For Honor. Recomendo que vocês baixem. Recomendo que vocês joguem. É um jogo bacana. É um jogo show. Então, vocês baixem lá, joguem e... Tá aí. Disponível. Agora sim a matéria foi corrigida, né? Disponível pra Xbox One, Playstation 4 e PC. Lembrando, pra finalizar com aquela zoeirinha. Xbox One em primeiro lugar. Galera, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado por assistir o vídeo. Fui! Tchau! 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 Obrigado.